Achei que eu tava de gravata Se eu subir aqui em cima que eu ia pegar ele Porra aqui, bati em duas alips e não encontrei o indivíduo que tá picando Ele tava pra esquerda, o nerd da porta Era o led Na escada É, na escada Pronto, quebrei as alips No clube, não Ó, tem lá, ó Na suíte Oooooooohhh One Dap, velho A presencia aí ao vivo Nossa Só pode creepar, chat Pode creepar Acabou pra... Tem o cara atrás na esquina, lá atrás Vou por aqui também, viu, Thermite Beleza Tá posto Tá posto Fazer um negócio Peguei vigil Tô dentro do bomb Vigil tava aqui no meu pé Nossa, o led Não, ele tá aqui na... Peguei led Peguei led Peguei led Os dois bomb são meus, velho Dá pra pular esse... Isso do termite Ah, dá Tô achando ela, não Tá, tá, patamar Tô vendo Avançou já Vai em porta bar Nossa, eu penei muito Tá aqui, na minha pinga aqui, ó Boa Isso aí, time Tá na bomba de descer, peraí Na verdade a bomba não tem ninguém Não tem Ó, só tem a câmera que tá ordenando Eu vi Tem um cara no azul, é Malas, não tem ninguém Legion entrou malas agora Legion tá malas, tem um EG lá Decidativa lá Mano, eu consegui entrar Só tacar fogo na mala Só tacar fogo na mala Nossa, o cara é em cima Nossa, o inimigo tá pegando Lindo a granada Consegui plantar Consegui plantar Plantando Ah, eu fui plantar pra gente salvar Pode pegar Caralho Ah Tem um cara marcado Ele atirou muito Como que eu posso ajudar vocês? Tem um cara na malas Um Legion na malas trancado Passou Voltou Tá malas e no corredor Tô indo apoiar, tô indo apoiar Peraí Dá call da minha câmera Dá call da minha câmera Calma, 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 calma Não vejo ninguém Não tem ninguém Tô indo Peraí Tô indo malas Faz barulho Peguei Azul 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 Boa Isso aí véi Corredor azul também Calma, calma Eu vivo Acho que tá aí pro GC hein Deu a volta por cima Ó, vou virar a câmera Vou virar a câmera Da call É isso que tem mim Desceu, desceu Desceu, desceu Desceu Ligou a câmera Eu vi, eu vi Bela call Nossa galera Bola vai Que highlight da hora, véio Que jogo, véio Nossa, essa daí foi boa Uh Caralho Clipa chat Clipa véio Nossa Que jogão Clipa chat Clipa véio Nossa que lag Que joga Nossa! Eu acho que tem uma janela aqui, velho. Não, é aqui. Ah, é aqui, velho. Boa! É isso, guys. Deu bom. Não, não achei a diferença na C4. Reduzi. Ah, nossa, velho. Que isso? Que isso? Não! Toma! Toma! Mais um clutch, pelo menos. Clutch! Calma, 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 calma. Cago, cago. Obrigado por você por esse conteúdo. Que isso, guys. Tô junto. A nome de salvou da Clayton. Salvou, velho. Todo YouTube. Eu ia... Acho que foi de todo o competitivo no geral. Porque o Lion foi o único operador de todo o competitivo que teve esse 500 de banimento. O canibal banguello, o cara é aquele. Come chupando, né? Não, filho. Não, cara, o cara aqui, o cara tá aqui, o cara tá aqui, o cara tá aqui, o cara tá aqui. O nick do cara, o nick do cara, o nick do cara, o canibal banguello. Pô, o cara come chupando, né? Onde é que tá vendo isso? Nossa, a gente falando do competitivo, do não sei o que. Do nada, né? O que manda essa, né? Achei que eu tava mutado, eu tenho que botar barulhinho aqui. Mano, o canibal banguello, velho. Vem cá. O que manda essa, né? O que manda essa, né? Oi. Consegui mandar um salve pros gatos. Salve pros gatos! Beleza, bolada. Ô louco, eu toco uma granada e o cara nem deita, velho. Caraca. Tô dentro da bola. Então, planta. Tem que eu defuse. Em cima. Só plantar, JC. Eu acho que vai ser. Tá zoe no principal, eu acho. Nossa, tem um laser Boa, time, isso aí Bem legal Essa minha Que da hora Nossa, que da hora Olha a chat Nossa, o Elite dele A roupa tá bem da hora Olha a look Tchau, tchau